Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, a gente vai tá fazendo uma sequência de vídeos referente a esse software aqui da parte elétrica o link dele tá logo aí no início da descrição, já fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre o site, e aí no caso o link ele vai direcionar para o site que tem vários softwares lá de parte industrial e onde tem esse aqui também na parte de comandos elétricos então vale muito a pena verificar para uso, porque ele tem tanta parte do diagrama para você fazer o esboço, como também tem a parte principal ao meu ver, que é a parte aqui da montagem dos blocos e simulação dos blocos, então no último vídeo eu fiz essa parte de força aqui, que era mais para a gente ter um primeiro contato aqui com essa parte do diagrama, e aí aqui eu vou dar sequência, aqui eu usei o relé térmico deixa eu ver, procurar aqui, a botoeira, tá aqui chave manual, contato aqui, pronto, aqui ó que aqui no caso como tá chave, então é com retenção o que eu quero é, são as botoeiras para, botoeira com retorno por mola então tá aqui ó, é com retorno é no caso, é normalmente fechado, normalmente aberto esse aqui que eu quero, mas eu vou colocar uma chave para ele eu dei aqui, uma chave normalmente aberta vou colocar aqui uma chave que é para, até para fazer a linha também aqui, para testar a linha para a parte do relé térmico eu quero colocar o contato é, a parte do contato aberto do relé térmico que seria esse aqui eu quero colocar a parte aberta do relé térmico, porque se tiver algum problema ele vai aqui indicar, e aí no caso vai entrar a lâmpada né, no caso aqui essa aqui que seria a lâmpada vermelha seria aqui a lâmpada para ele beleza então aqui no caso, o que é que eu vou fazer vou clicar aqui vou clicar aqui, beleza ele montou a linha deixa eu clicar aqui deixa eu clicar no ponto pronto, deixa eu pronto, achei que foi aqui no caso ele não vai simular mas, pelo menos para ficar bem diagramado beleza, então aqui eu vou clicar aqui e vou alterar para RT1 já que é ali do relé térmico então vou colocar aqui RT1 e o Enter beleza, então ali seria o contato aberto vou fechar aqui e aqui eu tenho que chegar para outra fase né deixa eu clicar aqui como é que eu faço para ele dar o retorno ele está conectado aqui vou deixar aqui mesmo vou deixar aqui mesmo porque aqui no caso ele está não seria após o relé térmico seria após aqui o disjuntor mas pela conexão que eu fiz foi aqui depois do disjuntor mas vou deixar aqui mesmo vai ficar organizado beleza então a chave após a chave eu coloco aqui já o relé térmico acho que eu vou colocar aqui deixa eu ver a chave vamos fazer isso mesmo vou colocar após a chave a indicação aqui do relé térmico deixa eu ver aqui que no caso seria o contato não vai ficar melhor cheguei a sequência correta deixa eu tentar apagar aqui a linha vou apagar aqui a chave pronto para apagar a chave o que é que eu vou fazer eu vou colocar o contato do relé térmico no caso a gente usou aberto eu vou colocar aqui o fechado vou colocar ele aqui e vou rotacionar ele deixa eu clicar nele aqui rotacionar ele pronto vou deixar ele assim aí no caso aqui já fica referente ao relé térmico contato fechado caso tenha um aquecimento do motor aí esse contato abre protegendo ali o circuito beleza então e aí no caso esse aqui abre esse aqui fecha aí você teria a indicação lá do da falha da falha referente ao sistema beleza então já clicou ali já montou e agora sim eu vou colocar a chave cadê a chave a chave normalmente fechada ou normalmente aberta vou colocar a chave aqui deixa eu colocar ele mais para aqui beleza a chave então ativou a chave quando ativar a chave estou pensando de colocar uma sinalira aqui para indicar que ele está energizado deixa eu pegar aqui uma lâmpada vou rotacionar ele deixar ela pronto pronto aqui estou pensando em clicar aqui e essa ficar aqui pronto que aí no caso teoricamente quando energizar o circuito ele já vai indicar que ele está ele ficaria com a indicação quando você ativar a chave ele já vai indicar que está energizado beleza então está lá a chave está essa lâmpada aqui para indicar que o circuito está energizado e agora vou lá para o que seria a parte do contato fazer o contato de selo então eu vou vir aqui com a botoeira cadê botoeira normalmente fechada pronto essa daqui vou dar até um zoom aqui para a gente poder ver melhor então essa botoeira ela vai vir aqui vou clicar aqui vou clicar aqui beleza colocar aqui para baixo então vai vir a botoeira fechada que seria para cortar ali a alimentação após essa botoeira vai vir a de pulso normalmente aberto depois eu mudo o tagueamento depois eu mudo o tagueamento e agora o contato deixa eu ver se eu encontro aqui o contato pronto tem aqui o contato contato auxiliar que seria o normalmente aberto normalmente fechado eu quero o contato normalmente aberto eu vou deixar ele aqui em paralelo mesmo pronto contato normalmente aberto ele vai fechar aqui opa coloquei na posição errada aqui deixa eu clicar nele aqui apagar pronto ele vai ficar em paralelo com a botoeira normalmente aberta porque aqui vai ser para cortar cadê você contato normalmente aberto aqui beleza então aqui ele vai vir aqui isso ele vai ficar aqui beleza e aqui por último vem a a bobina a bobina aqui ó rally call pronto aqui a bobina e eu vou deixar aqui em paralelo com a bobina uma lâmpada para indicar que ele está em funcionamento então vou deixar essa lâmpada aqui em paralelo e aqui eu vou colocar aqui pronto beleza mais alguma coisa então só revisando aqui para a gente finalizar porque eu vou tomar como base esse circuito para montar no de bloco então disjuntor geral quando ligar o disjuntor geral ativou a chave ele vai energizar beleza a gente pode colocar uma lâmpada aqui quando bater o disjuntor para ele já indicar que ele está energizado vamos fazer isso colocar uma lâmpada aqui clicar aqui 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 e aqui pronto porque aqui quando bater o disjuntor ela vai estar indicando que tem tem corrente ali quando ativar a chave ele vai ligar vai indicar que o comando está ativado pressionou aqui a botuíra alimentou a bobina fechou o contato de selo essa lâmpada acende indicando que o motor está ligado bateu aqui a botuíra de pulso normalmente fechada ele corta a alimentação beleza vou só revisar aqui a a nomenclatura as lâmpadas eu vou deixar com a mesma nomenclatura que está aqui não vou alterar mas aqui eu preciso alterar que esse aqui vai ser o K1 K1 beleza K1 e aqui também K1 seria o contato auxiliar de K1 mais alguma coisa a botueira eu vou chamar essa aqui de B0 B0 e aqui de B1 eu acho que é isso acho que não tem obviamente nada mais aqui para alterar do que eu quero que é só a partida direta e aí agora vai ser o teste na parte lá da montagem do bloco e depois a simulação tá bom então é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta compartilhe divulgue ajude o nosso canal a se fortalecer acesse o nosso aba comunidade até seus conhecimentos vídeos novos todos os dias o link desse software está logo aí na descrição o link do site no software na parte esquerda na aba esquerda dele você vai encontrar vários softwares e é bem fácil lá de encontrar esse da parte elétrica e aí estou bem curioso para ver como é a parte do diagrama de blocos para quem acompanha aqui o canal eu faço montagem de diagrama de blocos com o software de CAD e aí é bem interessante depois obviamente fazer diagramação para quadro quadro de comando enfim mas eu nunca usei um que tivesse a simulação como é o caso agora então para mim é novo e aí a gente vai testando junto tá bom então é isso valeu